Ela só quer encontrar um coração pra pedir Eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu já vou prometer não dar nada, não tem direito, tem da casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o gato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente zela Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho com o seu Então fechou, o gato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente zela também Ela só quer encontrar um coração pra pedir Eu tenho um abraço pra te dar, você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu já vou prometer não dar nada, não tem direito, tem da casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o gato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente zela também Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu dedinho com o seu dedinho Então fechou, o gato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente zela também Bora batir esse cabelo, né? Bora Zé Napoleão Apoiando tudo pro rocker E vamos ver mais erdinho no prato Esse é, bora Bora, fala o que zé E vamos ver mais erdinho no prato E vamos ver mais erdinho no prato Mas lugar para baixo é você já Talvez olhamos Olha que o Zé me convidou para um corrom na sua casa A gente tava aqui de zonfona Ninguém tava dançando, a galera toda invocou O Zé puxando o colo e veio o cara e reclamou Olha que o Zé me convidou para um corrom na sua casa A gente tava aqui de zonfona Ninguém tava dançando, a galera toda invocou O Zé puxando o colo e veio o cara e reclamou E você tem que imaginar a sua fona sendo cerrota Recurreco, recurreco, recurreco E você tem que imaginar a sua fona sendo cerrota Ego, ego, ego Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa A agenda tava quente e sovona Ninguém tava dançando, a galera todo invocou O Zé puxando o polo e veio o cara e reclamou Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa A agenda tava quente e sovona Ninguém tava dançando, a galera todo invocou O Zé puxando o polo e veio o cara Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa E você tem que imaginar a sovona sendo serrota E você tem que imaginar a sovona sendo serrota E você tem que imaginar a sovona sendo serrota Ego, ego, ego O Zé me convidou para o forró na sua casa Olha que o Zé me convidou para o forró na sua casa Cheguei chegando para ganhar Eu nasci com coragem, eu puxei a meu amor E que Fortaleza para gastar Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado em conquistar Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado em conquistar Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão A púva das ánguas novinhão Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou, vai, vai! Olha que chegou o maturzinho do paredão Olha que chegou o maturzinho do paredão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, novinha chegou, filho do doutor Voltou para o maturzinho do paredão Cheguei chegando para ganhar Eu nasci com coragem, eu puxei a meu amor E que fortaleza pra gastar Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado em conquistar Montado em meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado em conquistar Nos corações Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão A púva das ánguas novinhão Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Maturzinho vai descer, vai Eu disse, ei, ei, respeita meu Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Maturzinho vai descer, não faz ovinhão Eu disse, ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o maturzinho do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão Carreta J.M. não tá no meu parede Boredinho do prato, divulga mais meu querido Música Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada Você é princesa, tá com a beleza, eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do matinho, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é graça Eu não sou doutor, nem tampouco, engenheiro, eu não tenho dinheiro Eu só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro, só quero você Só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro, só quero você Só quero você, eu só quero você Eu não quero dinheiro, não quero dinheiro, eu venho da roça Pensa no bem, meu bem, a gente não tem nada Você é princesa, faz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha os ouvidos do mar, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro Eu não tenho dinheiro, eu só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro, eu só quero você Só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito, eu venho da roça O meu pai é doutor, advogado, engenheiro, ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro, eu só quero você Eu só quero você, eu só quero você Filho do mato Você pega já com os teclados Agora Matias, cabelo leu Apoiando tudo pro vaqueiro Agora Zé Napoleão Esse é bravo Eu só quero você, eu só quero você Uma forma discreta de dizer Ganho seu bem, sua timidez Não vou ser tão virado com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração E resistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Quer ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Quer ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu saí Uma forma discreta de dizer Conheço o bem, sua timidez Não vou ser tão virado com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração E resistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço o bem, sua timidez Não vou ser tão virado com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração E resistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como o cunhado Só de prejuízo o resto eu vou atrás O nome dele é Fábio Fizeiro Esse é agora Agora é Matias Cabeleiro Agora é Zé Napoleão Essa é mais uma de Francisco Forro dos Piedos Eu tava sem dinheiro Sem nenhuma prata no mundo Viajei para o Goiás Pra ver se eu consegui ou tô Já veio meu nome A viagem tá confinada Vamos pro Goiás Fiquei aqui Cheguei lá no barato Eu fui com quebra de cenoura Eu ganhei meu dinheiro Até no pote de cenoura Mas o meu contato já se venceu Eu vou cozinhar a rojeta Com o dinheiro que ele me deu Eu venho em Goiás Eu passei uma temporada Eu levei me desolto Eu soltou E venho em Goiás Sava valendo que sabão Eu fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão E venho em Goiás Eu passei uma temporada Eu levei me desolto Eu soltou E venho em Goiás Tava valendo que sabão Eu fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão Eu tava sem dinheiro Sem deu uma prata no fundo E aqui para o Goiás Talvez eu consegui outro Já dei o meu nome A viagem tá confirmada Vamos pro Goiás Porque aqui Cheguei lá no barraco Eu fui com quebra de cenoura Eu ganhei meu dinheiro Até no pote de cenoura Mas o meu contrato já se venceu Eu vou cozinhar a rojeta Com o dinheiro que ele me deu Eu venho em Goiás Eu passei uma temporada Eu levei me desolto Eu solteiro Na balada E venho em Goiás Tava valendo que sabão Eu fui para o Goiás Ganhei dinheiro de montão E venho em Goiás Eu passei uma temporada Eu levei me desolto Eu solteiro E venho em Goiás Eu passei Eu levei me desolto Eu solteiro Eu levei me desolto Você é Matheus Pujadinho Falando de amor Menino O nome dele é Fábio Guiseiro Produção Agora Matheus Cabelereiro Agora Zé Napoliando Apoiando tudo pro Raqueiro Come Deixando bem Vocês e merecem Porque a sua história Não vai acabar bem A que se faz A que se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Para a notícia Que ela tá te espera Que ela tá lendo Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, meu Fui contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Entra aí Aquela boca Fuz estava aqui Olha que quando eu Me falou da mãe Me riu E eu comprei pra ti Sabe o que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei Vem Gatatatata Vai Esse é o Matheus Adivinê Segunda nós aí Pedindo o prato Bora Fábio Piseiro Esse sim, bora Eu já não ganhei Você se morreu Mas a sua história Não vai acabar bem Mas o que se faz É que se paga Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Para a notícia Que ela te espera Que ela tá lendo Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, meu Eu tô bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Cadê a boca A luz estava aqui Olha que quando ele Falou da mãe E eu comprei pra ti Sabe o que eu te dei Que te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Baby, alô Oi, meu Eu tô bem contigo Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Da boca Pois estava aqui Olha que quando ele Sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tá Eu te dei Que eu te confiei Mas onde que eu errei Sim Gratatatata Esse é o Daniel dos Teclados Daniel Fernandes Esse é o meu parceiro Zé Colônia Esse é o meu parceiro É o meu parceiro É o meu parceiro Entrei na rua dela Com o meu carro relaxado O som do porta Mala Tocando do pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta A buzinha Jamei ela pra sair Ela acertou convite A gente foi sair na praia Com as garrafas de vinho Eu me tomou mal intencionada Falou que é no banheiro E do nada Ela acertou Quando eu fui procurar Com o outro cara Ela acertou Da rojeira Oh, não é rio Pode crer Você merece um prêmio Da rojeira Oh, não é rio Pode crer Você merece um prêmio Vou de mulher Mais bandida do mundo Com o coração Que é vagabundo Vagabundo Vou de mulher Mais bandida do mundo Com o coração Que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua Entrei na rua dela Com meu carro abaixado O som do porta-mala Tocando do pesado Eu logo pensei Que quando ela olhou pra mim Dei a volta Você me chamei Ela não me disse Ela acertou convite A gente foi cair na barra Com as garrafas de vinho Eu fico mal-intencionada Falou que é no banheiro E do nada Ela acertou Quando eu fui pra furar Com outro cara Ela fugiu Da rojeira Oh, não é rio Pode crer Você merece um prêmio Da rojeira Oh, não é rio Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais banida do mundo Um coração Que é vagabundo Oh, não é rio De mulher mais banida do mundo Um coração Que é vagabundo Vagabundo Oh, não é rio Oh, não é rio Vai, vai Bora, meu parceiro De mulher mais banida do mundo De mulher mais banida do mundo Olha, o vinho azul do mundo Tá bom O vinho azul do vei Quebrou O vinho azul do vei Tá bom O vinho azul do vei Olha que o vei tá bom O vinho azul do vei O vinho azul do vei Quebrou O vinho azul do vei O vinho azul do vei Bora Bora, bora De fechar A tragédia veio acontecer O vinho azul do vei Começou O vinho do meio do salão Com a galvinha descendo até o chão A tragédia veio acontecer O vinho azul do vei Começou E os vinhos azul do vei Travou Os vinhos azul do vei Quebrou Os vinhos azul do vei Travou Os vinhos azul do vei Vai Olha os vinhos azul do vei Quebrou Os vinhos azul do vei Travou Os vinhos azul do vei Os vinhos azul do vei Vai Olha os vinhos azul do vei Quebrou Os vinhos azul do vei Travou Olha que o vei tá bom Tá, tá, tá bom O vei tá bom O vei Olha que o vei tá bom O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Olha que o véio tá bom, tá bom, tá bom E os minhas ouro véi, e os minhas ouro véi Joga, nega, já! Joga, nega, já! Eu disse, vamos tomar uma na chaca do papai No cobre das amigas, ela diz que também vai Eu disse, toma, toma na chaca do papai No cobre das amigas, ela diz que também vai Eu disse, vamos tomar uma na chaca do papai No cobre das amigas, ela diz que também vai No cobre das amigas, ela diz que também vai No cobre das amigas, ela diz que também vai Toma, toma, toma na chaca do papai Toma, toma na chaca do papai No cobre das amigas, ela diz que também vai No cobre das amigas, ela diz que também vai No cobre das amigas, ela diz que também vai No cobre das amigas, ela diz que também vai Música Sangue do papai Música 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 Chegou pra dar uma pegada, galera Eu canto uma toada e a mulherada tia É por isso que eu amo As festas de vaqueirado Represento meu Ceará O abor e a toada Eu tô na vaqueirada, tudo de madeira É só minha bataça com cerveja e tijero Tô na vaqueirada, galaluzelado Eu sou o Matos e o seu estudo jogado Tô na vaqueirada, tudo de madeira É só minha bataça com cerveja e tijero Tô na vaqueirada, galaluzelado Respeita o Matos e o seu estudo jogado Gosto de vaqueirada, acho que você é vaqueiro Tem festa de burão, com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça, bota invogada Eu sou o Matos e o seu estudo jogado Sangue de vaqueiro, é tudo meu amor A catapa e mata boi, Matos e chegou A minha pegada, galera delira Eu canto uma toada e a mulherada tia É por isso que eu amo As festas de vaqueirada Representam o meu Ceará O amor e a tua Eu tô na vaqueirada, tudo de madeira Garçom minha bataça com cerveja e tijero Tô na vaqueirada, galaluzelado Eu sou o Matos e o seu estudo jogado Tô na vaqueirada, tudo de madeira Garçom minha bataça com cerveja e tijero Tô na vaqueirada, galaluzelado Eu sou o Matos e o seu estudo jogado Você é mais um, caro meu Ceará E logo a mais ali no crato Tô na vaqueirada, galaluzelado 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 Obrigado.